Lianco, muito próximo do Vasco. Emanuel Lanzini, um sonho que pode se tornar realidade. E Fran Sérgio, volante que hoje veste a camisa do Bordeaux, teve nesses últimos dias conversas reabertas com o Cruz Maltino. O Vasco vem se posicionando no mercado. O Cruz Maltino vem agindo com força, buscando reforços para essa próxima janela de transferências. Uma nova estratégia, inclusive, está sendo utilizada. A expectativa é que mais de 20% da folha salarial venha a aumentar em comparação com as contratações do primeiro semestre. E é claro, aqui neste Fala Gigante, iremos informar tudo a vocês de tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Vamos falar de Fran Sérgio, vamos falar de Lianco, vamos falar de Emanuel Lanzini, falar também de Vasco e Goiás na próxima quinta-feira e muitas outras informações. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí, muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu sei que o momento é complicado, eu sei que o momento é difícil. É o momento que o torcedor vascaíno se preocupa com relação ao restante da temporada, mas, acima de tudo, é o momento em que o torcedor quer ir atrás de informações, de notícias, de procurar saber o que está acontecendo no Vasco com relação ao mercado. E aqui no canal do Gigante você terá tudo isso. Cobrança, críticas, reclamações, mas também, acima de tudo, muita informação e notícia com profissionalismo para você, torcedor. Então, me dê esse voto de confiança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fique aí, pelo menos uns três dias. Já se inscreva agora. Se você não curtir, daqui a três dias você se desinscreve e pode sair do canal. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. E você que já é um inscrito, aliás, uma pessoa que assiste ao nosso canal, uma pessoa que curte o nosso canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva. A gente quer muito chegar aí aos 100 mil inscritos, falta pouquíssimo. Então, eu conto com você. Está vendo aqui embaixo? Estamos com 94 mil inscritos. Então, se inscreva aqui embaixo. É rápido, é de graça, é fácil e você ajuda muito o nosso crescimento. E, é claro, não esqueça de também deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui este Fala Gigante com uma informação importante sobre a nova estratégia adotada pelo Vasco nesta janela de transferências. Pois, diferente da primeira janela que aconteceu entre os meses de dezembro e março, o Vasco não irá mais comprar direitos econômicos e federativos. O Vasco, na primeira janela, comprou os direitos econômicos do Jair, do Léo, do Lucas Piton, do Pumita, do Manoel Capasso, do Lu Corediano, do Léo Jardim e de alguns outros atletas que chegaram. O Vasco era um clube que estava pagando. Eu não estou falando que o Vasco pagou por completo, porque dívidas ainda estão aí rolando com esses clubes. Mas o Vasco quis, pelo menos, efetuar a compra dos direitos econômicos. Teve essa intenção. Já nessa janela de transferências, a estratégia adotada será outra. O Vasco não irá comprar os direitos econômicos. Para quem acompanha o meu canal sabe muito bem disso, porque eu sempre faço questão de trazer essa informação a vocês. Mas você que pode estar chegando aqui pela primeira vez ainda não deve ter esse conhecimento. O Vasco não vai comprar ninguém nessa janela. Pode pagar uma quantia pequena. Mas o grande objetivo do Vasco é investir o seu dinheiro, que ainda tem nos cofres, em salários. O Vasco tem o objetivo de pagar salários maiores aos atletas e pegar esses jogadores ou de graça ou por um empréstimo. Esse é o objetivo do Cruz Maltino. Inclusive, segundo informações do jornalista Joel Silva, a folha salarial do Vasco, que hoje gira em torno dos 8 milhões de reais, irá aumentar. A folha do Vasco irá aumentar em quase 20, 25% para dar um valor exato. Porque a expectativa, a previsão, é que essa folha salarial, após essa próxima janela de transferências, chegue a 10 milhões de reais. Ou seja, a folha do Vasco irá aumentar em algo em torno de 2 milhões de reais. Hoje, torcedor, o atleta que mais recebe no Vasco é o Pedro Raul, com 500 mil reais mensais. E o Vasco tem o objetivo de trazer mais 6 reforços, 3 para ser titular, no caso um zagueiro, ou aliás 4 agora, um zagueiro pelo lado direito, um primeiro volante, um ponta esquerda e um camisa 10, e mais 12 atletas ali para compor elenco. Quem sabe um volante, um meia, mas principalmente um centroavante para ser essa reserva do Pedro Raul. Ou seja, o Vasco terá 2 milhões a 2 milhões e meio de reais para dividir entre 6 atletas. Dando uma média aqui, o Vasco conseguirá dar quase 500 mil reais, 400 mil reais a cada jogador. É um salário alto, principalmente para os padrões que o Vasco hoje está buscando de atletas no mercado. O Vasco conseguirá pagar 500, 600, 700 mil reais num jogador de qualidade, um jogador bom o suficiente, e realmente encher o seu atleta de bons jogadores, de bons reforços. E só uma observação e te prosseguimos com o vídeo. Não é porque o Vasco tem 2 milhões a 2 milhões de reais para investir em salários nesses próximos meses para essa janela de transferências, que o salário será dividido de maneira certinha. No caso, 2 milhões e meio, sendo 400 mil para cada. Não, o Vasco pode pagar 1 milhão para um atleta, 200 mil para outro, 300 mil para outro, 400 mil para outro, até chegar a esse valor colocado pelo Vasco ali na planilha financeira. E dentre isso, nomes começam a surgir. Ontem a gente falou sobre Emmanuel Lanzini e hoje o West Ham, clube inglês que detinha os direitos econômicos do jogador, comunicou de fato a saída desse meio campo argentino de 30 anos. O West Ham anunciou a saída do jogador, havia no contrato uma cláusula de renovação por mais dois anos, caso o clube inglês quisesse prorrogar o vínculo contratual do Meia. Essa cláusula contratual não foi acionada, então com isso agora oficialmente o Emmanuel Lanzini está livre no mercado. Vasco e River Plate são os dois clubes que mais se interessam na contratação desse atleta e o Fluminense, o clube inclusive onde o Emmanuel Lanzini teve uma pequena passagem há alguns anos atrás, também observa essa situação de uma maneira mais distante. Além do jornalista Lucas Pedrosa, a rádio Itatiaia nessas últimas horas confirmou que nas últimas semanas o Vasco intensificou de fato os contatos com o representante desse meio campo argentino, o Manuel Lanzini. O Vasco já sabia que ele iria ficar livre no mercado, como o Vasco procura jogadores nessa situação para fechar nessa próxima janela de transferências. O Vasco teve esse desejo de intensificar os contatos, as conversas para buscar esse reforço. Segundo informações, o argentino se encaixa perfeitamente naquilo que a diretoria do Vasco tem como alvo principal para ser o novo Camisa 10. Deseja para vestir essa Camisa 10 e entregar essa Camisa 10, já que hoje esse número está guardado. Ninguém hoje no elenco tem a Camisa 10 nas costas. E o Vasco acha que o Emmanuel Lanzini é o nome que seria o ideal para vestir essa camisa pesada de Roberto, de Edmundo e de grandes outros nomes da história do nosso Vasco da Gama. Lembrando, Emmanuel Lanzini no West Ham ganhava 20 milhões de reais anuais, trazendo por mês algo em torno de 1 milhão e meio, 1 milhão e 400 mil reais mensais. O Vasco tem 2 milhões e meio. Então é equilibrar. É conseguir chegar a um valor possível para dar ao Emmanuel Lanzini mensalmente para fechar a sua contratação. E hoje o grande impeditivo é exatamente esse. A questão de dinheiro. Não há um otimismo, mas há, como a gente trouxe nos últimos vídeos, uma esperança da diretoria em contratar o jogador. E se há esperança e não otimismo para a contratação do Emmanuel Lanzini, se tratando de elenco, há tanto a esperança quanto também o otimismo. E muito otimismo, inclusive. Pois, segundo informações, nessas últimas horas, o Vasco já, de fato, encaminhou a contratação do zagueiro de 26 anos. A expectativa é que, nesse momento, nessas horas de sexta-feira, Vasco West Ham, clube inglês que detém os direitos econômicos do jogador e o próprio atleta, no caso, os empresários desse atleta, já estejam trocando a documentação para sacramentar de vez a negociação entre as partes. Ontem, o próprio empresário e pai do jogador, Marcelo Voinovic, através das redes sociais, fez essa postagem, indicando que, de fato, o Lianco será um novo reforço do Vasco, pois na imagem aparece a camisa do Bolonha, do Torino e da seleção brasileira. Três, dois clubes e a seleção no qual o Lianco atuou. E também, no meio dessa imagem, aparece a camisa do Vasco, onde é o clube no qual o Lianco tem negociações. Então, tudo indica que, realmente, o Lianco será esse reforço do Vasco. Dessas últimas horas, a ESPN entrou em contrato com o Marcelo Voinovic, contato, no caso, com o pai empresário do Atleta para saber sobre a situação. E o Marcelo Voinovic até confirmou que, de fato, está negociando com o Vasco, confirmou a proposta feita pelo Cruz Maltino, uma proposta de empréstimo com obrigação de compra por objetivos no final do contrato. Lembrando, o Vasco fez essa proposta, eu faço questão de voltar a falar sobre ela a vocês. O empréstimo até 30 de junho de 2024 com uma obrigação de compra no final do contrato. O jornalista Lucas Pedrosa nessas últimas horas trouxe ainda mais informações sobre essa situação, pois o Vasco estaria disposto a pagar 1 milhão de euros para contratar o Lianco. Ou seja, o Vasco teria esse atleta por empréstimo se as metas forem batidas lá no dia 30 de junho do ano que vem. O Vasco teria que pagar em torno de 5 milhões e meio de reais, quase 6, dependendo da cotação, lá em 2024 para comprar de vez o Lianco. Tudo isso na cláusula contratual, alinhado, ajustado e a expectativa é que durante essa próxima semana realmente o Lianco venha a ser anunciado. Tudo indica que o Lianco será um reforço para o sistema defensivo do Cruz Maltino. Um baita de jogador, um jogador que muda sim o nível do elenco do Vasco, o nível do sistema defensivo é um jogador diferente, jogador de bagagem por futebol europeu, futebol italiano, seleção brasileira sub-20. Esse será o novo reforço do sistema defensivo Cruz Maltino. Muito acima de Capasso, muito acima de Robson, muito acima de Miranda, muito acima desses jogadores que hoje fazem parte do sistema defensivo do Vasco. E mais um nome que surgiu lá na primeira janela de transferência em 2023 e volta agora à tona é o Fran Sérgio. Para quem não conhece, o Fran Sérgio é um meio campo, para ser mais exato, o primeiro volante de 32 anos, que nessa última temporada vixou a camisa do Bordeaux da França, fez 37 partidas, marcou 4 gols e deu uma assistência. Sua última partida com a camisa do Bordeaux foi agora, no dia 26 de maio, onde atuou durante 75 minutos pelo Campeonato Francês. Ele é um atleta titular do Bordeaux, um atleta que realmente é uma peça importante para o clube francês. Além do Bordeaux, ele tem passagens aí por Marítimo, Sporting Braga, de Portugal, Atlético Paranaense, Criciúma, Guaratinguetá, Ceará, Paraná e Internacional. Um atleta bem rodado, de bagagem, um atleta com renome, de fato, Internacional e de uma posição que hoje o Vasco procura, uma posição hoje carente no elenco do sistema de meio campo Cruz Maltini. Segundo informações da página torcedores.com, nessas últimas horas o Paulo Brax reabriu, retornou às conversas com os empresários do Francérgio para procurar a possibilidade de uma negociação pelo atleta. Lembrando, grande prioridade era o Gustavo Coediar. O Gustavo Coediar se aproximou do Corinthians e o Vasco saiu da negociação. Após o Coediar, Rorman Camposano, o Boca hoje quer a compra, quer a venda dos direitos econômicos de jogador. O Vasco nessa janela não tem a intenção de investir em compra, mas em empréstimo ou pegando jogadores livres de mercado. Então, Rorman Camposano foi mais uma opção que saiu. E agora o Vasco novamente fica de olho e entende que o Francérgio será uma boa negociação, um bom nome, para negociar com o Vasco para essa próxima janela de transferência. As conversas já foram abertas, o Vasco hoje realmente entra em contato com o staff do jogador a fim de tentar viabilizar essa contratação que é o Marcelo Lapatim, empresário do atleta da Lipatin Esportes, que inclusive conduz as conversas com o diretor Cruz Maltino. Agora realmente o Vasco espera avançar para fechar a contratação desse atleta. Vamos ficar de olho, vamos observar, além do Vasco, Botafogo também já fez sondagens por esse nome, e é um nome que sim interessa a diretoria Cruz Maltino. te anima o Francérgio? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, só para finalizar o vídeo e falar sobre uma informação aqui importante, que é sobre Vasco e Goiás. Próxima quinta-feira a venda de ingressos já foi iniciada e até o momento a torcida vascaína já começou realmente a surpreender. 5 mil ingressos já foram emitidos para esse jogo. Lembrando que o Vasco teve alguns problemas com o seu torcedor e exatamente por esse motivo abaixou os preços. Tem ingressos aí por 15 reais se você for um sócio torcedor do Vasco. Houve várias propostas na mesa da diretoria Cruz Maltino para vender o mando, levar tanto essa partida contra o Goiás como também contra o Cuiabá para fora do Rio de Janeiro, mas diante desse momento o Vasco acredita que é momento de estar junto do seu torcedor, mandar o jogo no seu januário realmente com a intenção de reaproximar fazer essa simbiose novamente entre elenco e torcido. Então por isso ingressos baratos, jogos em seu januário e mais de 5 mil ingressos já vendidos mesmo diante da crise. O Vasco a gente torce para que consiga passar por cima desse momento complicado conturbado e novamente venha dar alegrias ao seu torcedor. Tranquilo? A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante apenas o segundo vídeo dessa sexta-feira que promete muito. Por volta de 7, 7 e meia estaremos aqui novamente com o Boa Noite Gigante e é claro, como sempre contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como eu sempre falo aqui, saudações Vascaínais. É porque é do meu pastor É porque é do meu pastor É porque é do meu amor A letra é do meu pastor A letra é do meu pastor